É falta para a equipe da galera da quarta, lá vai Leca para a cobrança, perninha esquerda bateu! Gol, 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 gol! Gol! Leca! Golão, golão, golão aqui de falta! Golão, 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 golão! Da intermediária, lado direito do goleiro, Paula, bola foi na rede e bola na rede, gol! O Paulo não deu pra ti agora, coloca, pega a branquinha, coloca no centro que vai começar tudo de novo! Leca meteu onde? Meteu na rede e bola na rede, gol! Aberto o placar agora aqui, um galera da quarta, zero Poço Rico!